Mais uma vez, com as bênçãos aí do presidente Joel, conseguimos, digamos assim, dar forma ao que já está consolidado há dois anos, quando se começou o projeto das eleições pela rede mundial de computadores ou internet. É com o celular, é com o computador, com o tablet, com o smartphone, com o smartwatch, você pode votar online, de forma segura, aonde estiver no mundo. E isso aí é uma grande evolução. O profissional não precisa sair da sua casa do trabalho. Acessou, clicou, votou, determinou o seu direito ao voto e o seu candidato que ele, assim, almejar. Isso aí realmente é um grande desafio, fazer uma eleição totalmente digital com segurança.